Ele foi o maior caixa do mundo Ele era um canhoteiro Tocava a guitarra nas costas Nos dentes e na cabeça Fazia o impossível na guitarra Conquistou o mundo inteiro Tocando guitarra Como cantou não era muito bem Mas na guitarra era excelente Vocês já sabem de quem que eu tô falando É time que rende aqui mesmo Fiquei pessoalmente Mas te vejo pela internet Você de Vienkis Com a sua guitarra feliz Fiquei pessoalmente Mas te vejo pela internet Você de Vienkis Com a sua guitarra feliz Ele foi o maior caixa do mundo Ele era um canhoteiro Tocava a guitarra nas costas Nos dentes e na cabeça Fazia o impossível na guitarra Conquistou o mundo inteiro Tocando guitarra Como cantou não era muito bem Mas na guitarra A guitarra era excelente Você já sabe de quem que eu tô falando É time que rende aqui mesmo Fiquei pessoalmente Mas te vejo pela internet Você de Vienkis Com a sua guitarra feliz Encantilei pessoalmente Mas te vejo pela internet Você de Vienkis Com a sua guitarra feliz Come a sua guitarra feliz Essa é a minha guitarra feliz É time que eu te vejo pela internet Tipo de Víkis Com a sua guitarra feliz Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá